Um dia comigo do fim de semana Gente, eu vou começar em casa, que pra mim isso aqui é minha casa Já estou no shopping Estou com a minha companhia que vocês não aguentam mais ver Camille E a gente hoje vem ver Bluebeerle Que agora eu tô chique, então eu vou falar Bluebeerle Enfim, hoje a gente vai pro shopping cedinho Só o meio dia agora A gente vai almoçar no Rodito Japa, a gente vai ver Bluebeerle Depois a gente vai pra casa que a gente vai sair com os amigos meus E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Enfim Antes de eu começar o vídeo, a gente deu uma passada muito rápida Na Zara, e aí eu comprei uma regatinha Branca pra mim, que depois eu vou mostrar pra vocês E olha quem tá aqui A família toda, galera Helena tá aqui, o Eric tá aqui Meus pais tão ali comprando presente Reunindo as crianças aqui Gente, saímos da loja de roupa Vamos comprar remédio pra Camille Que a gata tomou vacina Tá doendo, gente Gente, vem no Rodito Japonês Olha, galera Tava pisando em você Eu tava pisando em você Enfim, todo mundo aqui deixava comer o Japa 1,22 A mãe tá fazendo os pedidos A mãe tá fazendo os pedidos, ó Helena, tá ansiado pra comer o Japa? Sim Amassando tudo Gente, isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Muito, 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 muito gostoso Ó Gente, a Camille usa o Japa da Docezinha Que fofa Você nem gostou Helena, comer Eu fiquei tão focada em comer Que tipo assim, eu me desliguei E aí agora a gente tá andando... Andando pra onde que a gente tá indo? Ah, é que a minha mãe sujou a roupa dela toda de shoyu A Helena sujou a roupa dela toda de shoyu Oi, senhora, onde é que você tá indo? O que tem dentro da sua bolsa? Mostra pra gente Sim, senhora Pra onde você tá indo? Conta pra gente Vai andando, caminhando, vai Caminhando com Simone e Galvão Como você tá fazendo o seu dia? Quanto você ainda só conta? Eu tava me sentindo Eu tava me sentindo ótima Até que a Helena cismou de pegar Uma peça de japonês De um apimono E tacar dentro do shoyu É, ou seja Caiu nela, amores Só que não foi qualquer shoyu Não, foi o shoyu preto O Eric tinha tido O shoyu até a boca Pois é Gente, foi triste Mas agora ela tá aprendendo a lidar Com isso Ela vai estar comprando uma roupa nova Agora E a gente veio almoçar Para o cinema E daqui a pouco a gente vai Com uma fashion infantil Que era a mesma roupa Meus pais tão muito rolês Já cê sabe As pessoas vão sair Aí eu ia medir ela na casa Pra gente poder sair também Aí eu vou mostrar pra vocês E a Milie também sujou a roupa dela de shoyu Eu fui a única de shaylesa Esse jei minha roupa de shoyu na bunda Minha mãe é a mais fácil do mundo Já comprou uma roupa nova Não é esse short O short é pra usar por baixo Mas ela vai colocar aquilo ali Essa saia é prática Fácil Mas em compensação Gente, ela teve que ficar uma calça Que não tinha nada a ver A calça era linda Eu falei, leva Mas aí você compra uma outra blusa Um outro sapato Um outro tudo Porque não vai combinar Cadê a calça? Eu queria achar Aqui Ela é rosa com dourado Tá vendo? Ela é bonita Mas nada a ver Pra ela usar com lilás e bege Eu? Eu nada Filha, compra a tu Eu agradeço a sua mãe E a gente passou Eu não vou fazer isso não Já tem pra ir pra trazer Então, então eu vou fazer a compra Relaxa Ah, não é lixo Eu tô colocando Ah, acontece Acontece Ficou lindo, gostei Combinou É que eu não quis mudar a roupa toda, né? Porque a gente também tá bem bonita Isso tudo assim, ó Tá, mas Aquela lá também Essa que ela mostrou Que eu gostei softinho Ele também tá bem legal Vamos levantar Vamos levantar Chegamos no cinema Mas a gente vai naquela sala deluxe Bem chique, premium E o Eric não para de falar a besta Olha a Camila Gente, convença a Camila A ver o ursinho pul comigo O ursinho pul assassino Ah, mentira Que eu vou ter que ver o filme da Xuxa Gente, essa que era a sala Olha como é que tava A gente tava aqui Sentadinho Aí a gente pediu as coisas pra comer A gente vai entrar pra sala agora É bem chiquezinho, né? Eu acho que é até mais chique Que do Village Que você é muito julgado Não, quando a gente vem Quando a gente vem pro seu lugar A gente deixa A gente deixa o lugar O lugar A gente deixa o serviço Olha, bizarro azul Olha isso aqui Olha isso aqui Olha essa É cama É uma cama Olha, garoto mais fofa Poxa, tá sacanagem, filho Olha, gente, como é que é Me dá logo Tá linda Do irmão afastado O irmão afastado Criança. Ai, tudo quanto minha. Juro, que filme. Bom, espetáculo. Espetáculo. Bruna Marquezine, gente, incrível. Tá? Incrível. Ela deu o nome dela, foi assim, surreal. Eu vou tirar foto, a gente já fala. Enfim, agora você fala, bonita. Gente, foi muito bom. Eu amei. Ela é apaixonada no cara do filme. O que faz o Besouro Azul mesmo. Ela é apaixonada nele. Aqui não é filme. Amiga, claro que é. Se a gente descer, tum, 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 tum. Desceu, 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 desceu. Eu dou nota, tipo assim, 10. Pro filme. Porque pra mim é, tipo assim, surreal. Incrível. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, tipo assim, eu tava esperando que eu desse uma nota 8, 9, por aí. Agora, 10. 10 mesmo. Isso que eu falo, sai pra foto, eu sei. Enfim, eu dou uma nota 10 mesmo. Porque eu gostei dos atores, gostei da história. Gente, é difícil filme de ação me prender assim. E me prendeu. É, Eric. Opina sobre o filme, Eric. Opina sobre o filme bom? O Eric dormiu, tá? Detalhe. Mãe, opina sobre o filme. Não, ela diz ela 10. 9. 9. E você, amada, ela diz ela 10. O filme. 8. Por quê? Eu tenho preconceito. Preconceito com o filme da DC que nunca tem continuação. Gente, vai ter continuação sim, né, Milia? A gente vai lá na porta do DC e vai ter continuação. Não, com certeza. Acabou. Gente, chegamos em casa. A gente tem que se arrumar em 10 minutos. Carregador? Carregador? Pega ali. Ali, olha. Ali em cima tá aí. Já foi. Enfim, a gente tem que se arrumar em 10 minutos porque o moço vai ficar esperando a gente. Ele é conhecido da Milia, mas vamos assim. Ai, a gente vai sair aqui. Gente, a gente se arrumou muito rápido. Eu não gostei muito, não. Só repis minha maquiagem e passei pó. Milia tá assim, eu tô assim. Milia tá de vestidinho. Tá comendo uma bagunça. E é isso. Vamos. Vamos. Os meninos vão com a gente. Gente, chegamos aqui. Olha os meninos. E a... Ali. Cara, eu esqueço que eu ia ter essa tatuagem gigantesca. Eu que escolhi. Você falou pra todo mundo, tio? Eu escolhi. Quem falou pra me tatuar Zeus? Não. Eu quero muito saber. Mentira, ele ia tatuar um negócio nada a ver. Ele falou, me manda aí inspiração de tatuagem. Eu mandei Zeus. Enfim. A gente já foi lá pro bar. Agora a gente veio no banheiro. Porque a Galinha queria ir no banheiro. Aí ela, vamos todo mundo... Ela, vamos comigo? E aí eu falei, vamos. Falei, vamos, Camille, vamos? A gente quer ir no banheiro ou não? Não. Mas a gente tá fazendo companhia, né? Pra amiga que tá demorando a besta. Obrigada. Um brinco. Obrigada. Obrigada. Ali os nossos looks. Que lindos. Tô gravando no meu vlog. Ali o look dela. Que lindo. Pessoas da faculdade de moda, fora da faculdade de moda. Preciso da faculdade de arquitetura, fora da faculdade de arquitetura. Preciso da faculdade de moda, fora da faculdade de moda. Sim, claro que não. Eu de mini história. Gente, junta a mulher. É só fofoca lá. Tem minha faculdade. A namorada é da Lu. Fofoca, fofoca, fofoca. Aí ela, ai, tá fofocando. É, por uma criança do... Oi, sim, Dúper. Tá pagando a conta. O Alexandre tá bolado aqui. Não tem troco pra ele. Tá bolado, não. Tá bolado, não? Tá feliz? Não vai ter que pagar, né? E o Ian? Você pegou? Já pegou? Nós temos aqui. Vamos deixar o Alexandre aqui. Faz a luz. Vai a pé do lado do carro. Meu Deus. O Pós. Pode comer? Pode comer. O maisinho aqui. Vai arrear a cabra. Peraí. Rolê de moto agora. Para a praia agora? Para a praia agora? Para a praia agora, Alexandre? Beleza agora. Não faz isso, Eric. É que é uma tarde já, cara. Uma hora da... Eric, não faz. Olha a moteca do Xandreco. É aqui que eu vou, galera. Coloquei minha blusinha que eu tava de ficar em casa e um shortinho. Agora eu vou, ó, desembolar meu cabelo. Gente, o meu cabelo, ele embola muito fácil. Eu não vou entender o porquê, assim. E eu também tava futucando a minha cara. Se não deu pra perceber, agora deu. Ó. Tá dando. Pronto. E aí eu vou descer pra comer um cachorro quente. E aí depois eu rolar minha cara e passar meu ácido antes de dormir. Gente, todo mundo pegou. Todo mundo aqui em casa foi comer. E olha aí, eu comi o cachorro quente. O meu cachorro quente... Tu não comeu não, Helena? O meu cachorro quente é sem molho e com queijo ralado. E é sempre assim. Uma coquinha pra acompanhar. Eu comi o queijo ralado também, tá bom? É? Você comi o queijo ralado teu? Sim. Eu também. Gente, eu dormi no sofá. Eu comi o cachorro quente. Eu acordei agora com um negócio de cachorro quente do meu lado. O prato. E meu copo. Que eu tava bebendo coca. E aí todo mundo dormindo aqui em casa. Aí eu vim pro meu quarto. Eu li isso, mas eu tô de maquiagem ainda. Vou tirar. Gente, doideira. Eu durmo do nada, do nada. Eu mostro pra vocês. Porque, tipo assim, gente. Às vezes. Eu não lembro. Tipo, às vezes que eu lembro. De, tipo, ah não. Vou dormir aqui no sofá mesmo que eu tô com preguiça de subir. Qualquer coisa assim. Só que dessa vez eu juro pra vocês. Que eu não lembro, tipo assim. De nada. Porque meu pai, geralmente, quando acontecem essas coisas. Ele vira e ele fala assim. Ai, sobe. Ai, sobe. E ele deve acordar, entendeu? Pra eu não dormir no sofá. De mal jeito. Só que dessa vez eu nem lembro disso. Sempre não lembro de nada. Enfim, aí. Tô tentando tirar porque tava com maquiagem aqui, ó. Tô vendo? Tava com rímel ainda. Dessa vez. Eu usei esse rímel aqui. Eu não sei onde é que tá o meu rímel. Tipo. De verdade, eu não sei onde é que tá. E aí eu achei esse daqui. Que é o da Kiko com o da Bruna. E aí tem um problema. Eu não gosto do pincel do da Kiko. Olha só. Eu não gosto do pincel dele. É muito gordinho. E aí deixa os meus cílios muito juntos. Eu acho. Só que o da Bruna eu não gosto do... Da quantidade do rímel... Da qualidade do bagulho. Aí, ó. É esse aqui. Que é mais parecido com o meu outro. Só que o meu outro, sim. É sensacional. O pincel, tudo. E eu quero comprar um novo dele. Que é daquilo de Siberenice. Mas esse aqui daqui que é muito bom. Só o pincel dele. Tipo. Que acumula demais, sabe? Aí, como acumula demais. Eu fico com aquelas patinhas de aranha. Justamente porque acumula. Mas o líquido é muito bom, sabe? É bem pretão. Fixa bastante nos cílios. Como vocês viram. Então, tipo assim. Eu gosto bastante. É só o pincel mesmo. Que eu não consigo lidar com ele. Olha. Agora já saiu tudo. Vou passar um salto por desencargo de consciência. E, gente. Eu voltei a gostar muito de um perfume meu. Que é esse aqui, ó. Eu tava economizando o final dele. E aí, ontem eu falei. Ai, tô com vontade de usar ele. E, tipo assim. Você dá pra usar mais uma vez. Só que foi edição limitada. Ele foi edição limitada. Porque ele é o 21 Vip Rosé. Que é o que eu uso. Só que com notas de canela. Entendeu? Então... Olha, tá aqui. É de... Limite é uma de... Ah, mas enfim, ó. 22 Vip Rosé Red. Que é com notas de pimenta. Essa é a diferença deles, assim. Enfim. Ai, ai, ai. Tirei tudo, galera. E meus pais tão dormindo. Todo mundo dormindo. Eu vou voltar a dormir. Não, porque agora eu dormi tudo que tinha pra dormir. Eu vou me ajeitar aqui. Vou fazer as minhas coisas. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Lá no Instagram. Então, se vocês não conseguem lá, eu me segui. E também tem na minha conta de daily do TikTok. E na minha outra conta do TikTok, eu ia me dar o vão. Pra você não ir me seguir. Tá bom? É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Kisses, kisses. Bye, bye.